Os calvões apaixonados, o calvão apaixonado Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, vamos lá fazer o treinamento, vamos fazer a abertura Fazer a abertura do rodeio, fazer mais uma abertura do rodeio Aqui na terceira vinha, ali no Marcelo Ovoia, tá bom? Isso aí, nós vamos fazer mais um treinamento lá Estou indo adorar fazer um treinamento pra vocês, beleza? É o pessoal de Naveiraí, é convidado a vocês de Naveiraí, é dourado, tá? Convidado a participar desse grande voo Acabou a TV Acabou a TV Caraca Mano, eu tô filmando Não gosto de ir lá Tá filmando Acabou a TV É pra cá, você tem que olhar pra câmera, você não é pra cá Ou começou de novo Porque tem um pequeno problema ali na nossa mesa de central Beleza? Então, é o que eu vinha falando Vamos fazer esse rodeio aqui na terceira vinha Só vou fazer só uma abertura do rodeio Vem, 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 tá? Tá, tá E vamos convidar você de odiar dos seus calóis apaixonados Calóis apaixonados de Fátima do Sul Vamos fazer a abertura do calcão e apaixonado, beleza? Valeu, dona Fátima. Vamos sair agora adorados. Vamos fazer essa abertura lá. Para nós fazer esse grande rodeio. Nossa, apaixonada. É para você, Ailton. É para você, tá bom, Ailton? Para vocês aí de Rondônia. Para você, Miranda, também aí, Miranda. Fazer essa abertura aí, ó. Dos calcão e apaixonado. Tá? Fazer uma abertura. Fazer uma abertura ali na terceira linha, ali no Marcelo. Olha, olha, olha. Para nós fazer esse grande rodeio, né? Esse grande rodeio. Oi, 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 oi. E para você também, Deusa. Para você de Campo Grande, é o Acrabraço. Beleza? Para você de Campo Grande, para você, Ivete. Para você, Elza. Para você, toda a família aí. Campo Grande, é a Cibola. Ia. Beleza? E para você também, Ailton. E Rodônia aí, Rondônia. E Rondônia, de boa, aquele abraço. Vamos fazer uma abertura. Estou saindo agora adorados. Ainda vamos fazer uma abertura lá para nós fazer o grande rodeio aqui na terceira linha. Beleza? Valeu, abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.